Olá, galera da internet! Meu nome é Bruno Glasses e vamos agora ver a demonstração do Teorema de Stewart. Teorema também conhecido como Relação de Stewart. Seja ABC um triângulo de lados BC igual a A, AC igual a B e AB igual a C e seja X o comprimento de uma seviana AD que divide BC em dois segmentos, BD igual a M e DC igual a N. Então, vale a seguinte relação. B² vezes M mais C² vezes N é igual a A vezes X² mais MN. Em alguns materiais, livros, etc., vocês vão encontrar essa parte assim. AX² mais A vezes M vezes N. Essa seviana aqui pode ser uma bissetriz, uma altura, uma mediana e pode ser simplesmente um segmento sem propriedade alguma. Outra maneira também interessante de memorizar essa fórmula é a seguinte. B² sobre NA mais C² sobre MA menos X² sobre MN igual a 1. Acho até que essa parte aqui é mais bonitinha para se memorizar. Bem, chega de conversa. Vamos à demonstração. Vou pegar esse triângulo aqui, ABD, que eu vou chamar de triângulo 1 e vou aplicar a lei dos cossenos em relação ao ângulo α, ao ângulo BDA. Teremos, então, C² igual a M² mais X² menos 2 vezes M vezes X. vezes, ainda, o cosseno de alfa. Vou, agora, pegar o triângulo ADC, que eu vou chamar de triângulo 2 e vou aplicar aqui a lei dos cossenos em relação ao ângulo β. Teremos, então, B² igual a N² mais X² menos 2 vezes N vezes X vezes o cosseno de β. Podemos fazer o seguinte. Podemos multiplicar essa equação aqui por N e essa equação aqui por M. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero deixar essa parcela aqui com 2MNX e essa parcela aqui também com 2MNX. para quando nós fizermos aqui uma soma, essa parcela desapareça com essa daqui. Teremos aqui, então, C² vezes N igual a M² vezes N mais X² vezes N menos 2MNX coseno de α. Aqui teremos B² vezes N igual a M vezes N² mais X² vezes N menos 2MNX coseno de β. Percebam o seguinte, eu chamei esse ângulo aqui de α, correto? Logo, esse ângulo aqui que eu chamei de β, ele mede π menos α. Lembrando que cos de π menos α é igual a menos cos de α e que esse π menos α nós chamamos aqui de β, temos, então, que o cos de β é igual a menos cos de α. Então, posso substituir aqui, ao invés de eu escrever cos de β, vou escrever menos cos de α. Só que eu escrevendo aqui menos cos de α, é melhor logo modificar o sinal aqui, colocar um sinal de mais. transcrevi aqui, essa primeira parte aqui de rosa e, aqui embaixo, essa parte aqui de verde. Podemos fazer o seguinte, podemos somar membro a membro. Teremos o seguinte, Essa parte aqui, nós podemos colocar M vezes N em evidência, né? Eu tenho ali M² vezes N, que é isso daqui, e aqui embaixo eu tenho M vezes N vezes N. Posso colocar o MN em evidência. E, aí, teremos MN vezes M mais N. E, aqui, podemos colocar o x² em evidência. Teremos, então, x² vezes M mais N. E, aqui, como eu havia falado anteriormente, vai dar zero, né? Logo, teremos aqui C². Para ficar bonitinho aqui, eu vou escrever assim, então. Então, B², M, mais C², N, igual a MN vezes... O M mais N é A. Então, vezes A, mais x² vezes A. Colocando o A em evidência, nós teremos, então, A vezes x² mais MN. Pronto, está demonstrado aí o teorema de Stewart. Agora, uma aplicação sobre esse teorema, né? É a seguinte, é o cálculo das bicetrizes internas de um triângulo. Sejam S, A, S, B e S, C as bicetrizes internas relativas aos lados B, C, A, C e A, B, respectivamente, de um triângulo ABC. Então, S, A vai ser 2 sobre B mais C, vezes a raiz de B vezes C vezes P vezes P menos A, onde esse P é o semiperímetro do triângulo. É óbvio que, no próximo vídeo, eu só vou fazer essa daqui, ok, galera? Porque as outras são de forma semelhante, né? Então, é uma necessidade de eu fazer essas duas aqui. Então, um abraço, galera, e até o próximo vídeo.